Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos ver o TWICE! Eu sei, eu sei que no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei que eu tava muito triste, que eu não ia pro show do TWICE, mas eu pensei duas vezes. Na verdade eu pensei 30 vezes. E eu decidi vir pra assistir o show delas, porque eu acredito que se eu não fosse assistir o show do TWICE, eu me arrependeria muito. Então vocês já são aqui, ó, recepcionados com uma doida... com esse cabelo e EVA. Tô aqui na sua cara, EVA, pra você não dizer que o meu lookinho não tem EVA, tá? Eu vou aqui pro espelho mostrar melhor pra vocês. Então, essa vai ser a roupinha que eu vou usar no show do TWICE. E aí, ó, nós temos aqui uma sainha com umas correntes. Essa roupa foi inspirada na roupa da Daryun, em Scientist. Eu ia fazer a versão da roupa branca dela, que eu honestamente acho mais bonita, só que ia dar bem mais trabalho, porque eu ia ter que desenhar coração por coração. Não que essa daqui não dê esse trabalho, tá? Isso daqui deu muito trabalho. E aí, antes de vocês perguntarem o que é que tem de EVA na minha roupa, o coração, né, obviamente. E esses negocinhos aqui, ó, são feitos de EVA, tá? Infelizmente, eu não consegui terminar esse look. Eu queria ter feito todos os detalhes da roupa dela, porque como vocês estão vendo aí na foto, é o corset dela, né? Tem três fileirinhas de cadarço, e eu só consegui fazer uma. Mas essas são as consequências de quando você toma decisões de última hora. Essa roupa aqui eu tentei fazer super rápido, e ainda assim não consegui terminar ela. Estou triste, mas não tem muito o que fazer. A culpa não é do Twice. Elas anunciaram o show ano passado. Eu é que sou doida mesmo. Pela primeira vez, eu vou usar em um show um look que foi 100% costurado por mim. Sim. Não, tá, peraí. Deixa eu reformular a frase. Esse look aqui, o que eu tô vestindo, esse vestido, né? Esse vestido, ele foi 100% costurado por mim, tá? A única coisa que eu não costurei nesse look aqui foi a meia calça, né? Que eu tô usando, e as luas. Pronto. Agora, a peça principal, eu costurei, e o desafio do vídeo de hoje vai ser o seguinte. Vai ser terminar o show sem estar pelada. Sem que a roupa caia, né? Eu confesso que eu não tô confiante, né, galera? Porque as únicas vezes que eu fiz 100% do look foi pra fazer dance cover. Toda vez que eu ia pra um show, eu sempre pedia pra costureira fazer, pelo menos, as peças principais. Porque eu não sou costureira, eu não confio na minha costura. Mas hoje eu tenho que confiar. Tá bom? Qualquer coisa, eu tô levando capa de chuva, e aí se rasgar, eu com uma parte constrangedora, a gente veste a capa de chuva. Ó, temos aqui a make, né? Eu tenho que mostrar pra vocês. A make que deu muito trabalho fazer esses coraçõezinhos. Ainda assim, não ficaram simétricos. E nem o penteado não ficou simétrico. Mas não vai ficar. E aí eu tô indo no primeiro dia de show. É claro que eu esqueci, né, pessoal? Deixa o like no vídeo, por favor, pra eu conseguir pagar esse ingresso. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. Temos também alguns outros vlogs de outros shows de K-pop que já tivemos aqui no Brasil. Temos do NCT, temos do ATEEZ. E só. Só isso. E aí eu tô indo no primeiro dia de show. Não tenho certeza se eu vou no segundo dia também. Mas hoje eu vou estar indo no VIP. Eu não tô muito confiante que eu vou conseguir ficar perto delas, apesar de eu estar no VIP. Porque esse ingresso do VIP foi o único ingresso que, pelo que eu vi no site, né? Esgotou. Então vai ter muita gente no VIP. Agora são 9h30. E aí os portões pro VIP abrem às 11h. O hotel que eu tô aqui é uns 10, 15 minutos do Allianz. Eu acho que independente de onde eu ficar, por eu ser VIP, eu acho que eu vou conseguir ver bem elas. eu espero que sim também, porque o palco é enorme, né? Enfim, vai ser a primeira vez minha em um show de um girl group. E dizem que o show do Twice é um espetáculo, né? Então eu tô animada. Partiu! Pessoal, eu cheguei aqui no Allianz, já tá a maior fila, ó. Eu fiquei bem aqui no VIP do 80s, ó. Eu fiquei por aqui, só que eu vou ter que ir mais atrás. Ah, mas eu acho que não tá tão diferente, não. Do show do 80s. Uai, se a fila acaba bem ali, vamos correr, vamos correr. O final da fila é do outro lado da rua. Bem ali, ó. Não é aqui não. É bem aqui. Vou ficar um pouco mais atrás do que o 80s, tá bom? Vocês me perdoam. Eita, galera. Tá gigante, não acaba nunca. É, eu vou ficar um pouco bem mais atrás do que do show do 80s. Quando é que vai acabar essa fila? Ó, mas em minha defesa eu só demorei pra vir porque eu acordei cedo. Eu acordei 5, 6 horas. Só que eu demorei muito pra fazer esses corações aqui e o cabelo. Ó, ainda tô andando, não acaba nunca. E vamos para mais uma quadra. Essa daqui já é a terceira quadra que eu passo. Teve a quadra do terreno baldio, a quadra da farmácia e é agora a quadra das árvores. E ali está o final da fila. Ó, o legal é que tem uma plaquinha dizendo o final da fila. Ó, pessoal, eu sentei aqui no chão. Pessoal, o meu redor tá tudo em pé, mas eu sei que vou ficar horas em pé, então a gente já descansa as pernas antes da prova de resistência. Ah, pessoal, e um detalhe, como que eu fiz... Ninguém perguntou. Mas como que eu fiz pra deixar os meus cabelos em pé assim? Essas antenas. Eu coloquei pincel de maquiagem, um de cada lado, pra ficar assim. Eu ia trazer palito, só que eu tava confiando que eu ia conseguir deixar em pé sem precisar de nada, mas eu não consegui. Então eu coloquei pincel de maquiagem. E aí eu traí a Nayeon, né? Infelizmente a Nayeon foi traída, porque pra quem não sabe, na maioria dos meus dance covers de Twice, eu faço um figurino inspirado na Nayeon, mas quando eu penso em figurino icônico do Twice, eu logo penso nesse... das anteninhas da Hyeon em Science. Então... Desculpa, Nayeon. Eu diria que tá o melhor clima pra enfrentar show que é nublado. Às vezes o sol aparece, só que nem aquele sol que queima, sabe? Eu espero que fique assim o dia todo. Galera, nublado é o melhor tempo. Eu odeio sol. Eu passei pro atendor solar, mas tipo, horas na fila, né? Vai queimar. Uma hora vai queimar. Galera, a fila começou a andar do nada, mas ainda nem deu o horário. Ó, pessoal, tem um brinde... Opa, tem um brinde aleatório aqui, ó. A moça disse que é de graça. Pera aí, deixa eu... Vê se eu consigo pegar. Ah, eu não consigo. Eu tô sem tato. Vamos ver. Eu tirei a Nayeon. Isso é um sinal, galera. É um sinal de que ela não ficou feliz por eu estar vestida de Nayeon. Me desculpa. Me desculpa. Ganhei mais um brindezinho pra moça que tá atrás de mim. Ele me deu a pulseirinha. A pulseirinha da amizade. Aí, ele perguntou de qual eu queria. Escolhi da Disney. Olha só, várias coisinhas para comprar. Elastic, acessível. Camisetas. Bom, pessoal, outro desafio do show vai ser fazer com que meu penteado dure até o final. Também a minha bota, ó. Olha que ela tá rasgada. Ela tá desde a viagem na Coreia. Desse jeito. Ela aguentou uma viagem do outro lado do mundo. Vai ser agora que ela vai desistir da vida, né? Olha. Cards. Mais coisinhas. Óculos, faixas. Boneres. Mais brindezinhos. Pediram pra pegar um e passar pra frente. Isso aqui é um marca livre. Quem vê assim, pensa até que eu leio. Ó, aqui estão vendendo bastante. Esse chapéu de cowboy rosa. Tem um com pelinho também. Muito bonito. Tô com vontade de comprar, só que hoje não dá de usar chapéu. O menino veio falar comigo. Ele pediu pra tirar foto comigo. Aí ele me deu esse card aqui da Nayon. Ele disse que é um card oficial, ó. Muito obrigada. Mais Nayon pra coleção. Pessoal, agora eu tô aqui, ó. Do lado do terreno baldio, que foi onde eu fiquei no show do Itiz. Depois de muito andar. Isso daqui é outra fila. Provavelmente de outro setor. Tá bem... Enxuxado o pessoal aqui. Não é mais fila, é tipo um grupão de pessoas. E aí eu fiquei bem por aqui no show do Itiz. Entrando já. Ali na frente a gente vai passar o ingresso na roleta. Obrigada. E vão colocando o crachazinho pra foto, tá? Entregaram aqui, ó, o pacote VIP. Aí eu tô entrando aqui, ó. Aqui eu acho que é pra passar o ingresso. O pessoal tá aqui, ó. A revista na bolsa. Passei o ingresso, eu entrei aqui, ó. Tem um monte de gente, um monte de fila. Não sei pra onde é pra ir, mas o pessoal tá guiando aqui a gente. Olha aqui é o merchandising, pessoal. Eu não vou tá filmando detalhadamente, senão eu perco meu lugar na fila. E é sobre. Bastante coisinha. Segue na fila. Vai andando. Caraca, muita gente. Eu só queria ver o Twice de perto. Aqui tem outro ponto de merchandising. Luzas. Boletons. A gente tentou aqui, ó, no chão. E aí, ó, vou mostrar pra vocês o pacote VIP, o que é que eles entregaram, o kit. Ó, tem essa carteira aqui, ó. Bolseirinhas da Amizade. Porta-moedas. Também veio esse colazinho aqui, ó. Colazinho do VIP. Ó. Uma pequena pausa para o almoço. Começou a tocar músicas do Twice. Um grande pausa para o almoço. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tô prensada aqui Eu tô quase quase lá Mas eu tô presa Ai Partiu, partiu Depois de ser imprensada Eu espero que eu não tenha perdido nada As minhas coisas Meu cabelo já tá tudo Finalmente ar fresco Realmente consigo respirar Finalmente entrei Eles tão pedindo pra Guardar o celular Eu não sei se eu vou conseguir filmar o soundcheck Mas eu vou tentar, tá galera Ó aqui ó, eu vou ficar bem no corredor Porque eu acho que é o melhor lugar Porque quando elas forem ali pro outro palco Querendo ou não elas vão ter que passar por aqui Então tipo, enfim Tá relativamente perto O bom é que o sol já passou Aí a gente não vai ficar no sol Tá tipo nublado, sabe Então é o melhor tempo pra Pra ficar aqui esperando Meu Deus, de nada De nada De nada Não dá pra ficar Não dá pra ficar Não dá pra ficar Não dá pra ficar Então eu vou ficar Arrago Não dá pra ficar O que é isso? É a Da Hill! Que grande! A Da Hill também aqui na minha frente! O nome está da motógrafa! Acessível, rainha acessível! A Na Hill muito feliz com essa música! A Na Hill não aguenta mais! A Na Hill não aguenta mais! Que lindas! Que lindas! Joguião! Perfeita! Maravilhoso! Inspiração! 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 Maravilha! Eu te amo! 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 Ó o pessoal da arquibancada já começou a entrar e vamos continuar o nosso almoço o pessoal passou entregando aqui esse banner que tá escrito twice lembre-se sempre de nós como memórias preciosas aí tá dizendo aqui as instruções para quando é para levantar o banner o 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 Eu já tinha em casa. Esse tecido aqui que eu usei pra fazer a saia. É o mesmo tecido. Ó, vocês vão ver aqui. Tá meio sujo. Mas não é sujo, galera. Isso daqui são os raios. Quem lembra do figurino que eu usei no Discovery de Dice. Do N-Mix. Eu usei um figurino inspirado na B. Tinha uma saia assim nessa vibe de raios, entendeu? Então é o mesmo tecido que eu usei pra fazer a saia dela. E aí hoje eu vou pro show com uma roupa mais de boas. Nada de figurino feito por mim, tá? Como eu decidi as coisas de última hora. Impossível ter preparado dois figurinos. Mas na minha cabeça eu tô com uma roupa parecida com a Dio. É isso aí. Pra homenagear ela, galera. Porque eu tenho uma novidade pra vocês. Eu saí do show com uma bias no Twice definida. Anteriormente, né? Eu costumava falar que era a Nayeon. Porque eu me inspirava muito nos figurinos dela. Mas tipo, nada oficial. Eu falava que a Nayeon era a minha bias, não bias do Twice. Mas depois que eu fiz o vídeo da rotina da Dio, eu comecei a olhar pra ela assim com outros olhos. Com mais atenção. Tipo, assim, ver ela como uma inspiração pra mim, sabe? E aí eu definitivamente saí do show com ela. Com a minha bias. Porque eu adorei a presença que ela tem no palco. O carisma que ela tem. Ela foi a integrante que mais chamou minha atenção. Então eu já saí do show ali com uma bias no Twice definida. Finalmente, né? Porque eu sempre tinha essa dúvida. Quem será que é a minha bias no Twice? E finalmente, depois do show, eu pude ter essa certeza de que sim, é a Dio. E aí eu vou mostrar meu lookinho pra vocês. Nos meus pensamentos, essa roupa se parece com a da Dio em semi-fila. É claro que tirando o boné, né? Porque ela fica de cabelo solto nesse figurino. Mas eu não vou de cabelo solto nem a pau. Eu vou até de bonézinho pra me proteger do sol. Porque uma coisa que eu acho que eu dei muita sorte ontem, é de que na maioria dos lugares que eu fiquei na fila, eu não tava no sol. E sol, pra mim, galera, é meu ponto fraco, sabe? Eu não gosto. Enquanto a fila tava andando, sempre nos lugares que ela parava, eu ficava em uma sombra. Ou quando não tava na sombra, era um momento que tava nublado. Então eu dei muita sorte ontem, mas talvez eu não dê muita sorte hoje. E aí dessa vez, eu vou no show mais de boas, tá? Eu vou de cadeira inferior. Então hoje eu vou assistir o Twice em tamanho de formiguinha. Eu pretendo filmar, assim, pra vocês, mais o geralzão. Pra vocês terem uma noção da estrutura. Porque, às vezes, quando a gente assiste de muito perto, não dá pra gente ter muita noção. Teve uns momentos lá que soltaram os fogos, confetes. E tinha momentos que aparecia o rosto de todas, assim, lado a lado, no telão. Isso era muito legal. Então eu vou tentar filmar isso aí, pra vocês terem uma noção do espetáculo, que é o show do Twice. Então, let's go! Galera, a cadeira inferior é aqui, ó, no portão C. Essa é a fila, só que ela começa bem lá na frente. E aí tem um povo aqui vendendo milho. E aí a gente vai ficar aqui, ó. É do lado do esgoto. O pessoal do VIP já entrou, ó. Que eles ficavam ali no terreno baldio, já entraram. E aí tem vários ambulantes, várias coisas. Galera, eu sentei aqui no chão, ó. Aí eu fiz aqui uma cabana. Peguei a capa de chuva, botei no guarda-chuva. E aí tá cobrindo o sol, entendeu? Ah, eu tô um pouco no sol. Me perdoa. Pronto, agora. Aí eu comprei esse leque aqui, ó. Comprei esse leque aqui, ó. De drag. E aí chega o ventinho. Pessoal, eu vim aqui nessa conveniência, ó. Que ela fica a essa distância do local da fila que eu tô. Tô mais ou menos ali. Aí eu vim aqui, ó. O pessoal faz fila pra entrar. Já tá na hora do almoço. Eu comprei coxinha. E a sobremesa. Acho que hoje eu vou me alimentar melhor do que ontem, né. Que ontem eu almocei Rufus. Ah, esqueci de mostrar, ó. Tô aqui com as minhas miçangas. Miçangas feitas pelas mãos do Twice. Gente, do Neida começou a serenar aqui. Aí eu vesti a capa de chuva. Só que tá sereno com o sol. Aí eu não sei se vai chover mesmo. Ou se decide. Mas tá aqueles pingo grosso, sabe? Que molha. Então eu vesti a capa de chuva. Galera, a fila já tá andando. Eu nem sei onde é o portão, mas a fila já tá andando. Vamos indo, vamos indo. Partiu. O pessoal correndo aqui. Entramos. Agora é botar a pulseira e partiu. Estamos correndo pra pegar o lugar bom. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Vem fora. Vem fora. Ai, que sol desgraçado. Olha onde a delora tá. Olha lá, fica em baixo mesmo. Mas vai caber? Ah, vai, vai. Não, não. Deixa um, deixa um, deixa dois aqui, ó. Pessoal, cheguei. Ai, eu fiquei aqui do lado que dá sol. Essa vai ser a distância que eu vou estar do Twice. Quando eu entrei, passei na catraca, eles entregaram isso aqui, ó. Pra levantar em alguma música específica, eu acho. Vim aqui, ó, na lojinha do merchandising. Tem blusas, tem várias coisas. Vamos ver os preços. Ó, aquela camisa ali tá de 350. Na verdade é um moletom. Aquele moletom ali tá de 350, a blusa 160. Essa blusa aqui que elas usam na turnê, né, 160. É isso aí. Moletom é 350 e camisa 160. Falta 50 minutos pra começar a abertura do Vichar. De vez em quando o pessoal dá uns gritos assim, do nada. A gente não sabe por que o pessoal tá gritando. E aí, ó, aqui é assim. Tem várias pessoas vendendo comidinhas, ó. O moço ali tá vendendo água. Deixa eu ver quem mais. Tem pipocas, ó. Pipocas ali. Ó, o pessoal tá fazendo ola. A ola acabou de passar. Cadê? Passa de novo. Ó, tá passando ali. Aí passou ali. Ó, tá passando ali. Tem também ali, ó, o câmera jogado no chão. Gente, não aguenta mais esse trabalho. Vamos dormir. Vai começar. Pipocas. Começar com o videozinho delas. E lá vem elas. Pipocas. Pipocas. Essa é a nossa última apresentação aqui no Brasil. Mas espero voltar para o futuro. Ó, galera, o pessoal acendeu as luzinhas, ó. Aí eles vão querer fazer, tipo, as cores da bandeira do Brasil. Aqui no celular não dá de ver muito bem, não. Mas aqui é amarelo. Aí aqui em cima é verde. E embaixo é azul. O pessoal de baixo não levou muito. Muitas luzes, não. Mas tem uma música específica aqui para aligar. Acorda, da Riu. Acorda! Acordou! Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos começar pelos olhos da esquerda 준비됐어요? Preparados? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso 3, 2, 1 Let's go! 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 Eu não tenho que ter parado toda essa coisa Eu acho que essa foi a ondinha mais rápida que eu já vi O vestido da gata O negócio ficou bem na cara dela Poxa Que ódio Like you Eu agora Eu quero que ninguém Eu já tenho que fazer isso 探 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?